Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 31 a 35 Naquele tempo disse Jesus Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças E se dirigem aos colegas dizendo Tocamos flauta para vós e não dançastes Fizemos lamentações e não chorastes Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho E vós dissestes ele está com o demônio Veio o filho do homem que come e bebe e vós dizeis Ele é um comilão e beberrão Amigo dos publicanos e dos pecadores Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos Caríssimo irmão, caríssima irmã Não é difícil encontrar situações e pessoas Para as quais nada está bom Nada produz sorriso, produz choro ou reações Parece que as pessoas estão anestesiadas E infelizmente a própria situação em que nos encontramos hoje Faz com que as pessoas sejam assim Então se você grita, fala baixo, fala alto Se você anuncia uma palavra Eu já ouvi isso, eu já sei Você já experimentou contar uma novidade para alguém Quando você chega em casa E a pessoa fala assim Eu já sabia Jogando água fria Naquilo que as pessoas falam ou contam Jesus se refere exatamente a essas pessoas Que perderam a sensibilidade E aí estragam tudo Porque não são capazes de acolher a novidade de Deus Que não aconteça isso conosco É palavra de vida eterna O que foi uma saída Eu já sabia